Programa Ricardo Holandine.net Oferecimento SafeWeb, segurança da informação Exatron, produtos inteligentes Finger móveis planejados O design europeu com a precisão alemã E Restaurante Prins Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado E Publivar On Alô amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Holandine.net A nossa convidada de hoje é a doutora Eliane Gulco Que é cirurgia dentista Doutora, eu gostaria de esclarecer pra mim E pra quem nos assiste As diferenças entre as próteses fixas, móveis O que é ponte, o que é dentadura E todas essas tecnologias novas aí Que no meu tempo de guri não tinham Hoje nós temos aí tecnologia do século Eu acho que pode dizer do século 23 Já que já está muito avançada a tecnologia Que os dentistas, cirurgiões dentistas estão utilizando Verdade Houve uma grande mudança na parte tecnológica Com o advento, primeiro do clareamento, Orlandine E depois com o advento do surgimento dos implantes Na odontologia só se comentava a parte adesiva e etc Eu trouxe alguns casos pra gente apresentar Vou pedir pro André centenar aí E podia colocar pra ver, né Fica bem interessante, mais fácil O que é isso aí? Olha lá Isso aí é aquela famosa Em cima, vamos pra cima Dentes de cima Ponte móvel A pessoa não tinha dentes ali atrás É um acrílico e dentes de acrílico Imitando dentes normais Embaixo, atrás, a mesma coisa Repara que onde tem o metalzinho Na tela, no lado esquerdo em cima Aquele dente é um canino Exatamente, é um canino E nesse local está faltando ao lado O incisivo lateral Que no outro lado lá Se colocar aquela bolinha Tem Isso aí é o canino Isso aí Perfeito E do lado desse Mais pro meio Tem Esse É o incisivo lateral Do outro lado Esse incisivo lateral não existe Não tem Então fica uma coisa Muito, muito estranha Muito estranha, né Parece um negócio que ele tem só três dentes ali atrás E o que se faz? A gente transforma este canino Pode trocar e depois a gente volta pra essa Olha só É a mesma pessoa No incisivo, a mesma boca No incisivo lateral Então E aquele que já existia do outro lado Tem a bolinha aí que eu gostei Nos tempos de aula Sempre usava essa bolinha Põe isso pra baixo um pouquinho Aí Então Agora temos os dois incisivos centrais da frente Mais os laterais do lado E dois caninos Ou seja Nós estamos com a boca completa Dentes mais compridos Dentes sem aparecer grampos Volta pra imagem anterior se possível Olha só Olha a diferença Mas a diferença é enorme E na autoestima ainda maior A diferença Exato E ainda Olha lá atrás agora Lá atrás Uma ponte móvel Aparecendo acrílico Embaixo Reparem Volta pra seguinte Olha só Dentes mais compridos Mais É Naturais, né Vai adiante Vai adiante Mais um slide Olha Interessante que isso aí Não é montagem nenhuma Isso aí é a vida real Tá de um jeito E se faz É É É uma nova boca E são casos Do meu dia a dia É isso que a gente pega muito Quando a gente trabalha com prótese Prótese sobre implantes Esse caso Esse caso Prótese sobre implantes Que é o que eu queria mostrar agora Atrás Em vez de as pontes móveis Tirar e botar Hoje tem implantes Ou seja Uma prótese Quase Dente a dente Quase Pode rodar a próxima aí Olha aí Essa é a primeira inicial Olha lá atrás Dentes desgastados da ponte Vai mais um adiante Vai mais um adiante Ó Mesma pessoa Agora mesma pessoa Mesmo caso anterior Só com os lábios aparecendo Antes com afastamento Tá Então Dentes naturales Fixos Apenas Mudou A situação Dessa pessoa Do dia Pra noite Volta uma Olha só que diferença A pessoa usando Uma ponte móvel Com próteses Fraturadas Ali fixas Mas fraturadas Faltando incisivo lateral O que se fez nesse caso A primeira coisa A primeira coisa A gente clareou Os dentes de baixo Pra chegar numa cor de trabalho Tá Esse é um caso Gasta seus dentes Olha ali embaixo Tudo gasto Em cima Os dois da frente São próteses Teve que Por alguma razão Antigamente Botar próteses Dentes Com uma cor amarelada Pesada Vai mais um adiante Olha a mesma pessoa Olha só Olha que beleza Volta Volta um Olha a diferença 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 de forma A forma que tu desce ali E o clarear Ficou E o comprimento Vai mais uma pra frente Olha embaixo Vamos ver embaixo Por exemplo Olha a diferença De comprimento Desses dentes Embaixo Foram feitos Com resina Na frente E em cima Com porcelana Então Esse paciente Na verdade Ele vai agora Não mais Volta uma Desgastar Os dentes dele Que nem ele está fazendo Nesse momento E levantei também A altura da mordida Lá atrás Simplesmente Passa pra frente De novo Olha aí Simplesmente Trocando As coroas Sobre implantes Que já existiam Orlandino Já existiam implantes Lá atrás Eu substituí Por coroas Mais altas Pra dar altura Pra gente poder fazer Esse trabalho todo Repara que a cor mudou Vai mais um Vai mais um Olha ele sorrindo Olha a diferença Esse paciente sorrindo É uma dentadura Muda o rosto Muda o rosto da pessoa E a autoestima da pessoa Fica muito legal Tu falasse uma coisa Interessantíssima agora Muda o rosto Quando eu falo Em aumentar A altura Desses dentes E fazê-los mais compridos Mais altos O que que acontece Acontece o seguinte Esses dentes São a sustentação Do rosto E a medida que nós Aumentamos Essa Parte do rosto Aqui Esse terço Ele Fica mais jovem Estica Não fica uma coisa Murcha Ele aumenta Ele encumprida Teu rosto Como tu eras Quando jovem Com 20 anos Com 30 anos Se nós olharmos Aquela foto Tu vai ver que é Uma boca Jovem Olha só É uma boca jovem Não Eu vou pedir pro André Voltar Pula dois pra trás André Volta um primeiro E mais um Exatamente Olha só Olha o que era Agora pula dois Aí pra frente E olha O que ficou Esse já tratado Mas como é que ficou A boca dele Mais um pra frente André Olha aí Então Dá uma diferença fantástica Eu não vou tirar As rugas dessa pessoa Eu não vou tirar A idade dessa pessoa Eu vou simplesmente Dar um ar Um ar Mais jovem No sentido de Segurar A maxila e a mandíbula De maneira diferente Com os dentes Mais compridos Mais naturais De como eles eram antigamente Esse é um caso Típico de bruxismo Que fizemos clareamento Nos dentes naturais Embaixo Certo? E a partir da cor De novo A partir da cor Que a gente consegue Nos dentes naturais A gente parte Para os implantes A gente parte Para as próteses Trocas de próteses Trocas de coroas Sobre implantes Enfim Tudo que podia ser feito Nesse caso Se fez O interessante Eliane É o seguinte Que tu vai Num cirurgião dentista No teu caso Lá que tu é especialista Nessa área E tu vai Com uma situação Com baixa autoestima Com o rosto Meio ruim Meio Aquele jeito Que tu fala assim E tu Olha Com plasticidade A pessoa Tu ajusta Não só os dentes Tu não arruma Só os dentes Tu arruma Tudo o que gera No final Aquela autoestima Mas tu muda O rosto Da pessoa É impressionante E olha Que é só Através Dos dentes Eu não estou falando Em botox Eu não estou falando Em cirurgia plástica Nada Nada É somente Mudança De posição De forma De cor E de mordida Que é fundamental Que faz a diferença Pois é E daqui a pouco Tu passa tanto tempo Sofrendo Não sabendo Que pode fazer isso Que vai mudar O teu rosto E vai deixar mais jovem E hoje em dia O que está ocorrendo Está ocorrendo o seguinte As pessoas perdem Um dente E imediatamente Colocam implantes Não é aquele Sofrimento Que as pessoas Chegaram naquela foto De dentes perdidos Dentes desgastados Ter que de noite Tirar a prótese Limpar Escovar Depois de Namorar Ter que ir lá Aquela famosa cena Dos nossos avós Né Botar a dentadura No copinho Né Isso existe mais Tu sabe Eu era guri Nós tínhamos um empregado Nosso que trabalhava Já está falecido Mas era uma grande figura A gente adorava O seu Nicolau Era uma figura fantástica E ele não tinha Nenhum dente Sim Ele tirava As duas Chapa As duas chapas Lavava com sabão E escova E deixava de molho Deixa eu te dizer uma coisa Landinha Até hoje Existem Sim Pessoas Usando prótese total Existe Tá E é normal Essa que não se deixa de molho A pessoa dorme com ela Ninguém me deixa de molho Tá Então esse tempo já era Muito tempo Então o que ocorre hoje A pessoa por N razões Razões de saúde Razões Algumas por medo Alguma porque acha Que essa prótese É confortável o suficiente Quer continuar com dentadura Então o que que se faz Para esta dentadura Primeiro Dentes importados Por exemplo Dentes naturais Essa boca que tu viste agora Eram dentes naturais Quando ele estava Sorrindo aberto Dentes naturais Ninguém dizia ali Que tem uma prótese É ou não é? Não dá pra ver nada Não dá pra ver Então na dentadura A gente pode sim Fazer a mesma coisa Eu vou te trazer casos De dentaduras naturais Que ninguém diz Que a pessoa está com prótese E a segunda opção É substituir Não a dentadura Mas o caso De ter que tirar E botar a prótese Por próteses fixas O que são próteses fixas? Depois mais adiante Eu vou te mostrar Um caso de dentadura Bem natural Tá? Bom, Eliane Hoje Não precisa mais sofrer Não Temos tecnologia Tem tudo aí Isso aí Pra tratar bem A sua vida Fica melhor E o simples ir Num profissional Que entende da coisa Que através dos dentes Muda e te deixa mais jovem Com o rosto Diferente Deixa eu te mostrar um caso A diferença Vai adiante mais um casinho Aí por favor Vai adiante Olha só esse caso aqui Esse caso É o famoso Entre aspas Trilho Os dentes foram Pra frente Repara a gengiva Completamente Inflamada O que se fez nesse caso? Não tinha mais osso Segurando os dentes de cima Pra não ser chato Eu não trouxe A foto Desse caso A radiografia Mas numa próxima Eu vou trazer sim Pra vocês verem Então Agora dá uma olhada Tira esta E ó Ele está com uma dentadura E com afastador E repara a naturalidade Dessa dentadura Esta dentadura em cima É uma dentadura Provisória Porém Já com dentes De altíssima qualidade Sendo O provável dente Que eu vou usar No trabalho definitivo Olha embaixo Na parte de baixo Nós temos ali Implantes Lá atrás Um metalzinho Tá vendo? A esquerda Lá atrás Implante A direita Tem um espaço ali também Com implantes Ou seja Nós conseguimos salvar Esses outros dentes E ali na frente Também tem um espaço Que tem implante Nós conseguimos salvar Esses dentes Tratar eles Pra ficar Saudáveis E em cima Esse caso Já está cheio Colocados os implantes Nós estamos Aguardando O paciente Ficar No momento De colocação Da prótese Fixa Por favor Fixa Então ele saiu Então ele saiu daquele Primeiro caso ali De dentes Pra fora Perdendo esses dentes Pra uma dentadura Estética E finalmente Pra um trabalho Fixo Com cinco implantes Olha só Tá? Cinco implantes Fez com que Ele tivesse Uma situação Extremamente Estável Confortável Sentindo 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 A palata O céu Da boca A dentadura Faz com que Não sinta O céu Da boca Os implantes Fixos Faz com que Sinta O céu Da boca O que é importante Pro paladar Exatamente Doutor Eliane Eu agradeço Mais uma vez A sua participação Aqui No nosso programa Ricardo Orlandini Ponto Nel Obrigada Foi um prazer Estar aqui também A milanesa Recheado Grelhado Ou com mole de nata O filé Você escolhe E a mostrada Continua muito forte Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 Teleentrega 99961 3795 Alô amigos Está conosco A doutora Roxane Ponzi Nós vamos falar Sobre trânsito Infrações de trânsito Como é que funciona Quais são os nossos direitos E deveres Nessa questão Da relação Entre as pessoas Entre a sociedade Quem está dirigindo Um veículo automotor Quem está de bicicleta Quem é pedestre E eu gostaria De abordar um tema Doutora Nós até falamos Antes da gravação Que é o seguinte A questão do celular A pessoa Que está dirigindo Pode ou não usar celular Com viva voz Sem viva voz Etc E tal A questão dos textinhos Dos vats vats Da vida E o pedestre Distraído A gente sabe Campanhas lá na Austrália Campanhas fortes Com relação ao pedestre Principalmente aos jovens Que andam distraídos Entram na faixa de segurança E pum Passam o carro em cima Porque está fechado O sinal por pedestre Que é outra coisa Que muita gente Em Porto Alegre Que acha que tem faixa De segurança Pode passar em cima Não Olhar primeiro E segundo Se ela está sinalizada Tem que obedecer A sinalização Está vermelho Para Eu só não vi ainda Nenhum azulzinho Multar a pedestre Mas eu acho que devia ser Como é em outros lugares do mundo Se multa a pedestre O ano passado Teve o advento De uma resolução Que começou a disciplinar A questão da multa Para pedestre Mas eu já adianto Minha opinião bem crítica Que vai ser muito improvável Que isso aconteça Infelizmente Tem as leis que pegam E as leis que não pegam E não que o pedestre Não tenha que ter O seu comprometimento Com o trânsito Porque ele faz parte Do trânsito em geral Mas porque O valor da multa É muito pequeno Muito insignificante E todo o processo Para se aplicar Uma penalidade Não é só mandar Uma notificação Vai se gastar muito mais Para cobrar Vai se gastar muito mais E outra Tem que oferecer A oportunidade de defesa Ou seja É para inglês ver Infelizmente Aqui no Brasil O pedestre A responsabilidade do pedestre Não é tratada Como ela deveria E sobre o O celular Que na minha opinião É um dos piores adventos Para o trânsito Foi a vinda do celular Combinado com direção Por quê? Porque ele Eu entendo Que ele é muito mais Prejudicial A atenção Do que uma embriaguez E do que um excesso De velocidade Tem estatísticas Que eu vi Há uns anos atrás Que chega a baixar 80% Da percepção Se tu está No celular Falando No celular No ouvido Aqui Tu perde 80% Da percepção Da visão Periférica E da visão Focal Que tu tem Ao dirigir Um veículo Tu está dirigindo Um veículo Tu está Prestando atenção Tu vê o veículo Que está na frente E um raio assim E mais Uma abertura Mas tu tem toda Uma visão Periférica As pessoas Entendem aqui Que se tu está Prestando atenção Tem alguém Andando na calçada Aqui A tua direita Ou a tua esquerda Tu percebe Mesmo não estando Olhando para a pessoa Se tu estiver Prestando atenção Teve Uma modificação Legislativa Em 1º de novembro De 2016 Que Trouxe Mais duas figuras Para essa questão Da infração Que envolve O celular Antes nós tínhamos Uma infração média Que era ridícula O valor é muito pequeno Para quem falasse No celular Ou estivesse com um fone Que também era proibido O fone Qualquer fone Um viva voz Que tivesse um fone Obstruindo O cara que está escutando música Pode tomar uma multa Dessa forma não poderia Então o que aconteceu Houve uma valoração Desta conduta Passando de média Para gravíssima Ou seja Hoje uma multa Por segurar Ou manusear O equipamento Ou seja O WhatsApp Por exemplo Manusear Ou ficar segurando Está com ele na mão Pode não estar falando Está com ele na mão Você vai tomar uma multa Lá de quase 300 reais Uma multa gravíssima Tem 7 pontos Basta 3 no ano Para você perder a carteira Claro que tem aquelas Irregularidades Que a lei Que a lei traz E ser mal feita Que infelizmente Nosso legislador Às vezes ele é meio apressado E acaba esquecendo De arrumar o todo Hoje eu digo Se você passar Por algum lugar Estiver falando Estiver manuseando o celular Põe ele no ouvido Porque a sua multa Vai ser menor Se você tiver Se você tiver com ele no ouvido É menos do que na mão Sim, porque falando O celular é uma multa média Mas segurando Ou manuseando É uma multa É o WhatsApp A multa do WhatsApp A multa do WhatsApp E eu te digo É muito perigoso Não acho Que foi suficiente Aumentar Para uma pena gravíssima Acho que não foi suficiente Talvez nós tenhamos Que ter Uma penalidade Automática De suspensão Para quem está Mexendo no celular Mexendo e não falando Não, qualquer opção Qualquer situação A verdade é que o celular Tem que ficar dentro da bolsa Dentro do porta-luva No porta-mala Tem que ficar em algum lugar longe Nós vivíamos sem celular Não precisa atender na hora Assim, ninguém Exato Doutor, assim Para encerrar Essa questão do celular Viva a voz no carro Tem veículos Que tem Vem de fábrica O Viva a voz Tá E tem Próprios celulares Que tem Viva a voz Viva a voz pode? É uma Uma questão bem controversa Eu entendo que pode Porque é a mesma coisa Que você está falando Dentro do veículo Com qualquer outro Passageiro lá dentro A fiscalização É praticamente impossível Você pode estar cantando Você pode estar cantando Estou cantando Ou seja O Viva a voz Por si só Não gera penalidade É muito improvável Que um agente de trânsito Vale multar Já ouvi declarações De autoridades Dizendo que iriam multar Mas não é o que a gente vê Na prática De qualquer forma A sugestão é não fale Falar no celular Pode tirar a atenção Suficiente Para evitar um acidente De trânsito Então Um acidente pode ser Uma fração de segundos Uma fração de segundos Você tem que parar o carro Para não bater Você pode estar com as mãos Olhando Mas você está com a cabeça Em outro lugar É muito perigoso Doutora Roxane Ponzi Muito obrigado Pela sua participação Aqui no nosso programa Muito obrigada A dica de hoje É sobre Mindset financeiro Como você mudar A sua mente E o seu mindset Financeiro Existem três coisas básicas Que eu tenho praticado No meu dia a dia E que tem me gerado Muitos resultados Uma das coisas É o seguinte É focar no simples Nós estamos acostumados A levar as nossas atividades E as nossas atitudes Para a complexidade As nossas escolas Às vezes também Nos levam Para esse caminho Ou seja As coisas para serem boas Tem que ser complexas Mas no mundo dos negócios No mercado financeiro Principalmente Você precisa focar No simples Porque se você focar No simples A probabilidade De você ter resultado De você ter sucesso É muito grande Que no momento Que você foca no simples E realmente Você tem foco E você persiste naquilo Você procura fazer bem Aquilo Da forma simples Você consegue ter bons resultados No mercado financeiro A outra dica É que você precisa eliminar Aquelas coisas Que não te fazem bem Ou seja Cada pessoa Na realidade No coaching A gente brinca Que cada pessoa É a maior especialista Da sua própria vida E você É o maior especialista Da sua própria vida Você no fundo No fundo Sabe aquilo que te faz bem E aquilo que não te faz bem Aquilo que não te faz bem Você precisa eliminar Do seu convívio Você precisa eliminar Do seu vocabulário Então usar palavras negativas Andar ao lado De pessoas negativas Pessoas que jogam terra Nos seus sonhos Eliminar atividades Que te colocam pra baixo Que te tirem do foco Ou seja Você precisa eliminar isso E você precisa Praticar atividades Que te fazem bem Por exemplo Se fazer atividade física Te faz bem Pratique atividade física Se você por exemplo Jogar um futebol Uma vez por semana Te faz bem Pratique Jogue futebol Se você por exemplo Você moleque Gosta de estar num salão Gosta de estar ao lado Das suas amigas Ou fazer alguma atividade Complementar Durante a semana Ou investir no mercado financeiro Faça Porque isso está te fazendo bem Agora você precisa Exatamente ter um foco É o seguinte Você precisa Focar no simples Eliminar aquilo Que não te faz bem E fazer coisas Que te fazem bem Porque com isso O que está acontecendo? Você está fortalecendo O seu mindset Você está criando Um padrão No teu cérebro No teu corpo Que vai fazer com que Você tenha motivação Para levantar todos os dias E continuar fazendo Aquilo que você está fazendo hoje Porque às vezes Você vai estar fazendo atividade Que talvez naquele momento Não é atividade Dos teus sonhos Mas você precisa Continuar fazendo Essa atividade E para que você continue Fazendo essa atividade Para lá na frente Você atingir aquele seu sonho Você precisa ter combustíveis Você precisa visualizar Um futuro melhor Para que você possa Continuar no seu dia a dia Fazendo essas atividades Para lá na frente Você realizar esse sonho Por isso a importância De focar no simples Eliminar aquilo Que não te faz bem E fazer coisas Que te fazem bem Música Música A CIDADE NO BRASIL